O crumble é uma sobremesa fácil de preparar, deliciosa e muito versátil. E hoje nós vamos fazer um crumble de banana com xerém, sabores bem brasileiros. Garanto que você vai adorar. Bora para a cozinha? Para este preparo nós vamos precisar de banana caturra, bem madura, manteiga, farinha de trigo, xerém de castanha de caju, açúcar mascavo e canela em pó. As quantidades você encontra lá na descrição do vídeo. O crumble surgiu na Inglaterra durante a segunda guerra mundial. Com a falta de ingredientes mais nobres, eles passaram a usar os ingredientes que estavam ali pela cozinha para fazer sobremesa. Manteiga, farinha, aveia por exemplo e as frutas do quintal. E aí surgiu essa maravilha. Para esta sobremesa, normalmente eu calculo uma banana por pessoa. Esta banana caturra hoje está menor do que ela costuma ser. Então eu devo usar mais meia banana por pessoa. Mas normalmente uma é suficiente. Você pode montar a sobremesa em uma vasilha maior e servir as colheradas. Ou montar em vasilhas individuais, como eu vou fazer hoje. E fica bem charmoso. Vamos começar fatiando a banana em fatias não muito finas. E vou colocar fatias de banana na tigelinha. Uma camada de banana. Polvilho, um pouquinho de açúcar mascavo sobre a camada de banana. E um pouquinho de canela. Mais uma camada de banana. Mais um pouquinho de açúcar mascavo. E mais uma pitadinha de canela. E vou colocar mais uma apertando bem para encaixar os espaços que ficaram vazios. A banana foi suficiente para a minha tigelinha. E vou fazer o mesmo processo na outra tigelinha com a outra banana. Para fazer a farofinha que vai cobrir a sobremesa e que é o crumble. Já coloquei aqui na tigelinha farinha de trigo, o xerém e a manteiga. O ideal é que a manteiga esteja um pouco gelada. Então tirei ela da geladeira e coloquei aqui. Isso vai fazer com que ela não solte tanta gordura. Não misture tanto. E dá um crumble, um esmigalhado melhor no final. Vou colocar também açúcar mascavo. É aquele mesmo açúcar que eu estava polvilhando na banana. Mas já usei e vou colocar o restante aqui. E um pouquinho de canela para perfumar. Agora é só misturar delicadamente até incorporar. Não fica misturando demais. Até ter a aparência de uma farofinha mais molhada. Já consegui incorporar os ingredientes. Não fique misturando muito além dessa textura. Deixe ele meio pedaçudo mesmo. Fica melhor assim. E agora vou pegando aos pouquinhos e vou cobrir cada uma das tigelinhas. Com a cobertura bem distribuída sobre cada uma das tigelinhas. Agora é só levar ao forno. O meu aqui está pré-aquecido a 220 graus. A manteiga vai derreter. Cozinhar as bananas. E dar uma crosta bem bonita por cima. Aposto que você está gostando dessa sobremesa inglesa. Com sabores bem brasileiros. Como a banana e o xerém. A castanha de caju. Então se inscreve no nosso canal. Conte para os seus amigos e clique no sininho para receber nossas atualizações. Deixei os crumbles no forno até ficar bem crocante por cima. Já deixei esfriar um pouquinho para servir. Olha que lindo que eles ficaram. Como todo bom crumble. O nosso também fica perfeito. Servido com sorvete de creme e o caramelo de cachaça. Que eu já ensinei por aqui. Me conte lá nos comentários o que você acha dessa combinação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.